Música Oi gurias e gurias, tudo bem com vocês? Aqui estou eu com mais um tutorial de maquiagem finalmente né E essa maquiagem foi uma que eu usei no meu último vídeo Meu último vídeo não, meu antepenúltimo vídeo eu acho que é Tanto faz, que foi o vídeo de resenha dos batons que eu recebi da Sens Make E teve muita gente que me pediu pra me ensinar a maquiagem Então eu tentei trazê-la a mais parecida possível Porque por mais que foi eu mesma que eu fiz É difícil fazer igual, do mesmo jeitinho, mas eu tentei Eu intitulei essa maquiagem como a maquiagem mais fácil do mundo Porque realmente ela é muito simples, por mais que pareça ser difícil Ela é muito fácil, sabe, vocês vão ver Esse delineado esfumado fica perfeito pra aquela hora que tu Bah, errei o delineado, não deu muito certo Vai lá e taca, esfuma, esfuma, esfuma Que dá tudo certo no final E outra coisa que eu queria dizer pra vocês É que eu tô gravando aqui no quarto da minha mãe Então vocês me perdoem se a imagem não ficar das melhores E se vocês ouvirem algum barulho é porque eu fui obrigada a ligar o ar-condicionado Tanto é que aparece uma ponta dele aqui Então por favor vocês não reclamam que teve uma vez que eu postei um vídeo aqui no canal Nesse quarto da mãe e aí apareceu ali o ar-condicionado Aí teve uma menina, não sei se foi uma menina ou quem foi, a guri, a guri Que comentou no meu vídeo Ai faz um cenário Só que gente, não é bem assim pra mim criar um cenário Eu não tenho lugar pra gravar vídeo especialmente Eu gravo no quarto, na sala, em qualquer lugar que eu conseguir Eu não tenho condições de fazer cenário agora neste momento Mas então vocês me perdoem isso, tá bom? Era isso que eu queria dizer E teve uma guri que pediu pra mim mandar um beijo pra ela Especialmente, só que eu tô agora sem internet no momento que eu tô gravando Eu não consigo ver o nome da pessoa que é Mas sinta-se beijada Um beijo pra ti, que eu não consigo me lembrar teu nome agora Mas eu me lembrei de ti, tá bom? E um beijo também pra todo mundo que pediu Que não foi só uma pessoa, foi mais gente E eu espero muito que vocês gostem Eu confesso que eu gostei bastante do resultado Então era isso Já deixa o teu gostei pra ajudar na divulgação Te inscreve aqui no canal pra ajudar que o canal cresça ainda mais E o teu joinha também ajuda na divulgação do vídeo E nós já estamos com mil inscritos Então espero que isso cresça cada vez mais E eu conto muito com a ajuda de vocês Que só vocês podem me ajudar, tá bom? Então, se tu quiser conferir o passo a passo dessa maquiagem É só continuar assistindo o vídeo Eu vou começar usando esse tom de laranja da paleta da Katarina Hill Esfumando com o pincel de cerdas sintéticas número 15 da Vult Esfuma do canto externo até o canto interno Porque a gente vai fazer como se fosse uma pálpebra luz E a gente vai fazer como se fosse uma pálpebra luz Agora eu vou colocar uma fita micropole em cada lado do olho Em cada canto do olho E vou vir com a sombra marrom que tem nessa paleta da Katarina Hill também Que essa maquiagem vai ser usando só essa paletinha Que é um tom bem quente de marrom E vou estar esfumando com o mesmo pincel da mesma maneira Do canto externo até o canto interno Vim com o primer de rosto da Mary Kay Vou pegar com o meu dedo E vou passar bem no centro do olho Para fazer a nossa pálpebra luz Em seguida vou vir com o pincel de cerdas sintéticas da Macrylan E vou aplicar essas duas sombras Misturando essas duas cores cintilantes da paleta da Katarina Hill E aplica com batidinhas Depois que eu apliquei a sombra Eu vim de novo com o pincel da Vult E vou dar só uma esfumada Para não ficar nada marcado E o delineado eu vou usar esse delineador líquido da Natura Aquarela Na cor preto E vai fazer um delineado normal E depois vai ser esfumado com a sombra preta da paleta também da Katarina Hill Vai esfumando esse delineado Daí fica muito mais fácil de tu acertar o delineado Mesmo se der errado Vai dar certo Música 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 E máscara de cílios Muita máscara de cílios Porque eu não vou usar cílios postiços A primeira máscara de cílios vai ser a Big Define da Avon Em seguida eu vou usar a Decolossal da Maybelline Música 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 E o batom escolhido foi o Red Velvet da Sense Make Que eu recebi da Sense Make E eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês comprarem E a maquiagem foi essa Espero muito que vocês tenham gostado Tchau Música 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 Música